Dinheiro, dinheiro, gasta dinheiro Alphapack, quem queria alphapack agora? Né? Por que que serve alphapack, mano? Pelo amor de Deus É, galera, o Hero parece que foi jantar um... Um boi, mano Falou, Fabiones Eita Eu ainda não sei, galera Caralho, bugou meu colete, mano Tá aparecendo Caralho, cuzão Que é isso? Já tá em sexto Galera, eu não sei se vai ser o último ringle ou não, mano Mas enfim Depois a gente vai jogar uma fobizinha em 5 Aqui está perguntando Tá faltando reforço aqui, mano Tá faltando reforço aqui, mano Caralho, eu joguei uma granada e não quebrou aqui, mano Caralho, quebrou bugado Ah, mano Só porque a gente acabou de falar do bagulho Meu Deus, é incrível esse jogo Este jogo é incrível Posicionando o capaço Posicionando o arame farpado Ihhh Ah, o cara vai morrer já Recarregando Calma aí, que essa eu quero ver, mano Não era que eu ia destruir o drone Que? O Thiago, aquele lugar que eu estava Vara, mano Vara Porra, ninguém me avisa Eu jurei que eu estava sem fã lá Top das baladas Se eu soubesse, eu ia ficar ali, não Nossa, a direita dele Tá plantando, mano Tá plantando não, tá bomba Nossa, o cara não tem fone não, mano Ganelão Galé, janela e o outro tá na outro bomba Tá dando a bomba já, mano Mano, não dá a volta, não dá a volta não Tem que fazer um milagre aí, velho Joga na mão de Deus e vai Ele não vai botar a cara não, cara Gaste tudo, né? Eu acho que eu sou do Zé Nossa, tem que ver o Zé Para na missão, aliados eliminados É, velho, entrega mais, time Entrega mais Demorou Entrega mais Beleza, então vamos matar aqui Beleza Quer que eu me mate ou que eu rusho e morra? Pega dois rushos, vai Demorou Eu vou fazer isso então, mano, cadê? 10,417 Mentira, eu vou de blitz Eu fui varado, eu nem sabia que tinha como varar ali, mano Na moral mesmo Nas humilde Se eu soubesse, não tinha ficado ali, não Utilizar seu drone para localizar as bombas Eu só quero ver Essa atualização O tanto de rage que vão dar Você vai entrar na porta do mapa Vai ter uma Pô, mas falaram que Uma trepa Falaram que a trepa é infinita mesmo? Você pode colocar quantas vezes você quiser Quantas você quiser É isso mesmo? É, acho que é do Do Acho que esse é o nome dele Porque aí a cada 35 segundos Acho Ele ganha mais uma Aí é infinito Cara, não tem sentido isso, mano Como que você põe um bagulho infinito, velho Os caras fumam maconha, mano Na moral É Rápido Mano, imagina se você encheu esse bagulho Só na fase de preparação Você já consegue colocar um monte, mano Peguei no cantinho O desativador não está mais sob sua guarda Me dá cobertura Recarregando O desativador está seguro agora Não dá cobre C4 Caralho, eu estou muito suicida, mano Isso, pô, a gente está muito cobre, mano É a escada Eu acho O cara O cara O cara é igual O cara quer jogar sozinho, mano O cara O cara só quer jogar sozinho Não tem essa, meu parceiro Jogou bem Eu faço 3x417 E ele que joga demais Nossa senhora, mano Cala a boca, lixo Meu Deus do céu Muda, eu já mutei Ele caiu na rua hoje Tem que ajudar ele, mano Caralho, mano O cara é muito chato Obrigado Quem que é esse outro que está falando, velho Nossa, nega, é muito chato, mano Por isso que eu falo, mano Aqui tinha que ter Rainbow Solo, mano Porque o ego do cara é tipo um nível Ai, eu faço o todo Eu plantei, eu dei o cu Eu matei Ninguém dá cover pra mim Ah, toma no cu, rapaz Não, o cara plantou Conseguiu mirar na porta E ainda quer o cover Então ele não conseguiu matar o cara Que foi a grande dele O cara é folgado, mano Agora eu já sei que é ali Aglibara Nem vou ficar mais ali Então afiado, quiser eu mesmo Vai me afiar Vai me afiar Em ganha Oh cara, eu queria ganhar 5 pontinhos Eu destruí depois cara, ta zoando só para ganhar ponta 10 segundos já pode parar se preocupar com a grana a 5 segundos me derruba aqui que que cê fez? eu buguei tá zoando esse menino no jogo não, eu buguei pode me derrubar ai você vai ficar bem colega mas como que cê bugou viado? é, tem esse bug agora quando você tá botando arame qualquer coisa ai ele buga nem bota e nem sai nem termina a animação caralho caralho que lixo operação saúde hein é nois é ó tá a hora que tem repondo munição tá ó ó e aí Tem um corredor. Essa é um agente inimigo vivo. ... O que é isso, pera? Matei ninguém... Caralho, caralho. Que cravadaço! Aí eu confio. Oh Riri, os caras se perguntaram se você tava comendo um boi, mano Moleque, na primeira vez que eu jogo de esta Pior que não Que? Não, por causa que eu comprei lá É porque eu não gosto de jogar com ela Não, eu comprei só pra completar os personagens Pode ficar tranquilo, cara Eu jogo bem Pô, mano, eu to pensando Eu já comprei o Tatianca, porra, o Tatianca é show, velho Pra mim parece que ele tava andando sozinho, tá ligado, porque eu mutei o outro cara É Pô, eu castor sou bem, velho, bem castor Não, vou montar os 12 agora É, mas eu não castor, não, não, 12 não Só, só nós vamos Porra, quer bater papo vai pro wall, mano Caralho, velho Morra Porra, que fuder, mano Faltam 5 segundos Eu amei, realmente O desativador foi recuperado Eita lag no caralho O desativador não tá mais sob sua guarda Não, mano, não é possível Todo mundo passou pelo cara O cara ia pegar todo mundo de costa Eu falei, ué Tem alguém deitado ali Aponta munição, me dá cobertura Tem que ter uma galera ali, velho Ativando drone Ó, tem um maluco na janela, um mirando aí na escada Tem um cara aqui, ó Ah, tá Peguei o boost Eu não lembro se Eu não lembro se Será que ele tá debaixo? Resta um agente das forças inimigas O cara me pegou pela janela Tá na Ou não Tá louco, eu jogo demais de Ashe Tô doido Fala, Brits Boa noite, querido Just puxa já lá, ô, rirão É nóis Tô Mas tá chukam, mano Vai tá chukam Vai tá chukam Pegar o melhor operador aí Os cara tá um full troll, velho, na moral Os cara tá um full troll, mano, aí sim Peraí, pegado Aí sim, hein Caralho, mano Os novos operadores não lançaram ainda não, cê sabe qual que é o Thiago? Que dia que lança? Já sabe já? Já saiu? Ou ainda não? Acho que é dia... O que é isso? Dia 9? Dia 5 5? Terça-feira que vem, né? Os inimigos acharam uma bomba, preparado pro ataque. O que? Para, para, para... Eu vou ver. Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba, preparado pra ação hostil. Arame ok. Caralho, nega. É muito troll mesmo, cê. Como assim, cê? Tá chanca, mano. Mata um de tá chanca aí, na moral mesmo. Pode tentar. É que eu te levante? Tem um na minha esquerda. A Ashe mais perdida que eu. A Ashe mais perdida que eu. Eu levantei e comecei a atirar. Ela virou de costas, virou pro lado. Full perdida, menina. Coitada, velho. Caralho, miada. Caralho, gode, gode, mano. Joga demais, Thiago. Na moral, velho. Tem mais um na minha esquerda. Ah, não. Que susto, velho. Opa. Pelo amor de Deus, mano. É o mestre tá chanca. Amigo vivo. Tá aqui comigo, aqui comigo. Caralho, eu escutei, mano. Caralho, mano. What? Que? O cara me deu teca... Por quê? Nossa. Eu acho que ele deu teca pra você não matar o cara. Quer bater uma aposta, mano? É. Foi isso mesmo. Nossa senhora. O cara não deu uma desce. Mal sabia ele que o cara já desceu. Nossa. Tá pelo outro lado. Caralho, você é um ruizinho. Caralho, que cara trouxa, mano. Como assim? Mano, mas quando você dá teca, você não é kickado mais? É, você tem que dar, acho que, dois teca ou três. Nossa, que lixo, mano. Mas fez minha parte. Porra, matei dois de tachanca, mano. Cê é louco, joga demais. Puta que pariu.